Olá, você está em Exame.com, sou Marcelo Polly e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Pessimismo, pessimismo por todos os lados. Foi assim na Europa, nos Estados Unidos e, claro, com o Ibovespa. Hoje o principal índice da Bolsa chegou a cair 3,8% na mínima do dia, aos 53.028 pontos. O menor patamar do ano em meio à fuga dos investidores quando o assunto é risco. Muitos estrangeiros realizaram suas posições com medo de fortes perdas. Lá fora, muita apreensão com o encontro de líderes europeus em Bruxelas também azedou o apetite nos negócios. E no meio de toda essa aversão ao risco, a HRT se destacava no terreno de ganhos. A empresa chegou a subir 6,6% na máxima do dia após a contratação de uma sonda para perfuração no litoral da África. A empresa afirmou em comunicado que as perfurações na Namíbia vão começar no fim deste ano ou no início de 2013, depois da contratação da sonda da TransOcean. Hoje, em teleconferência, o presidente da HRT, Márcio Melo, disse também que a empresa pretende vender uma participação em seus blocos de exploração, também na Namíbia, nos próximos meses. A HRT estima recursos potenciais de 28 bilhões de barris de petróleo e de gás natural no país africano. Vale lembrar que as ações da HRT têm sofrido bastante na bolsa depois do anúncio da descoberta de gás em vez de petróleo na bacia de Solimões, na Amazônia. Nos últimos 12 meses, olha só, a empresa perdeu nada mais nada menos que 78% de seu valor de mercado. Outro papel em destaque, a ação preferencial da AES-Tietê, que chegou a subir 2,3% na máxima do dia. O mercado recebeu muito bem a notícia de que a empresa pretende investir R$ 1 bilhão em um projeto para a construção de usina térmica, a gás natural. A capacidade pode chegar a 550 megawatts. A AES tem ainda como meta expansão de 3 mil megawatts de capacidade instalada até 2016. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.